Começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de violência. A Conferência dos Religiosos do Brasil publicou uma nota de indignação sobre a realidade do Brasil no cenário de crise, violência e corrupção. Os religiosos se solidarizam com a população e firmam um compromisso com a sociedade. Carolina Guimarães conversou com a irmã Marlúcia Cascás, coordenadora regional da CRB, e tem os detalhes. Marcos, mais de 25 congregações do regional da Conferência dos Religiosos do Brasil se manifestaram sobre a atual realidade do Brasil. Para falar, para nós entendermos melhor essa situação, está aqui ao meu lado a irmã Marlúcia Cascás. Ela é coordenadora do regional da CBR. Irmão, muito obrigada por estar aqui conosco. O que motivou essa nota de esclarecimento? Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer porque a CRB, a Conferência dos Religiosos, de maneira especial aqui do nosso regional Pará e Amapá, se manifesta. Ela escreveu esta nota diante de um cenário que o nosso país está atravessando, um cenário político, social e econômico que ameaça direito, ameaça a vida do trabalhador, ameaça a vida dos pobres. Ameaça, sobretudo, tirar direito já conquistado do nosso povo. E diante desse cenário, a gente ficou indignado após as notícias que ocorreram, uma após a outra, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de tudo aquilo que aconteceu, que nós estamos acompanhando. A vida consagrada não podia ficar indiferente. Em comunhão com a CNBB, que lançou tantas notas, defendendo e se posicionando contra esta situação, e da CRB nacional, nós do regional também dizemos, vamos lançar uma nota, mostrando a nossa indignação, ao mesmo tempo nosso compromisso e a nossa solidariedade com a população. A indignação é contra a corrupção, um sistema corrupto, injusto, que mata, que fere, que causa medo e insegurança. Vivemos um momento de muita insegurança e o papel da vida consagrada é aquele de toda a igreja de alimentar a esperança, alimentar a esperança do nosso povo, alimentar a nossa esperança, acreditar no mundo melhor, acreditar na vida, sobretudo. E quando a gente vê situações que ameaçam a vida, então a gente tem que tomar uma posição. E por que os religiosos, como você disse, mais de 25 congregações aderiram? Porque a vida consagrada se move por duas grandes paixões, a paixão pelo reino e a paixão pela humanidade. Cada congregação tem o seu carisma que coloca a serviço da humanidade, de grupos específicos, de pessoas que sofrem, dos mais fragilizados. E essa paixão pelo reino, que é alimentada através da palavra da eucaristia, ela não pode estar alheia da história, da situação. E o reino de Deus é uma das grandes paixões da vida consagrada, ele acontece na história humana, no dia a dia do nosso povo. Muito obrigada, irmã Marlúcia, por estar aqui conosco. A esperança é realmente aquilo que nos move hoje, não é mesmo? Isso. E alimentar a esperança em um momento de crise não é simples. Por isso, nós temos que voltar às raízes mesmo daquele que é a esperança e a paz. Ainda ontem, a igreja CNBB lançou, não era uma nota, mas convidava toda a comunidade cristã a se unir, a rezar. Era um momento de oração. Diante do Santíssimo Sacramento dessa celebração, a gente se encontrou para rezar, para suplicar ao Senhor o dom da paz, o dom da justiça, o dom sobretudo da esperança. E pedindo ao Pai misericordioso a graça, a graça de poder viver serenamente, mas confiante, dando pequeno gesto rumo àquilo que nós sonhamos, a sociedade mais igualitária, a sociedade mais justa, onde as pessoas podem viver com mais segurança, sem tanto medo, sem tanta violência. Muito obrigada, irmã Marlúcia. Esse foi um pedido, a oração, foi um pedido do Santo Padre, o Papo, para que no dia de ontem, dia de Corpus Christi, realmente o Brasil pudesse rezar por essa realidade que nós vivemos hoje. Marcos, eu volto com você. E ainda sobre violência, essa semana, cinco entidades de direitos humanos e agrários, incluindo a Pastoral da Terra, se mobilizaram para debater a violência no campo. Trabalhadores rurais do Pará participaram de um seminário que cobrou a reforma agrária e a segurança pública. Familiares lembraram das vítimas de violência no campo e instituições se mobilizaram no combate ao crime cada vez mais crescente no Estado. O objetivo desse seminário é justamente unir as entidades dos movimentos sociais para poder denunciar a situação de violência que existe no campo. Nós entendemos que a ausência de políticas públicas na área da reforma agrária, que é a obrigação do INCRA, portanto, do governo federal, essas políticas públicas desapareceram. Entre as principais discussões apresentadas aqui estão a reforma agrária, a segurança pública e o direito dos trabalhadores rurais. Nós entendemos que a terra tem que ter um papel social. O direito, que nós achamos que é fundamental, é que o trabalhador precisa de terra para reproduzir. Se não, ele vem para a cidade, vem para as capitais, morar nas periferias de Belém, de Ananindeua, das principais cidades do nosso Estado. Então, o trabalhador rural, a trabalhadora, tem o direito à terra. Falta o governo criar coragem, vergonha e uma atitude política de garantir uma política de reforma agrária para esses trabalhadores que estão ocupando essas terras. Para a Comissão Pastoral da Terra, a violência no campo precisa de um basta. O que mais motiva é a indústria, ou a estrutura agrária no Pará, em que deixem aberto o avanço do latifúndio, da grilagem violenta, o crescimento da impunidade. O que agrava também é o judiciário, que é sempre parcial do lado latifúndio, mas, sobretudo, o agravante mesmo é o fortalecimento da violência no campo pelo latifúndio. Porque o governo federal, esse governo que está aí, deixou em aberto o avanço desse latifúndio e todas as suas forças. E a cidadania não pode tolerar isso. Nós merecemos um Estado de direito, onde os direitos humanos, direitos camponês, direitos indígenas, que não bola, sejam respeitados conforme a Constituição. Portanto, esse é um grito de basta a violência no campo, basta a impunidade. A Arquidiocese de Belém está a caminho da realização do seu primeiro sino do Arquidiocesano, planejado para o ano de 2019. O evento foi discutido na reunião do Conselho Arquidiocesano de Pastoral, realizado no último dia 17 no Centro de Formação da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E essa semana foi divulgada a programação do Sírio Musical 2017. A quinzena de shows na Concha Acústica da Praça Santuário será animada por artistas regionais e nacionais. As apresentações começam no dia 8 de outubro, às 8 horas da noite, na Concha Acústica da Praça Santuário. A cantora Eliana Ribeiro abre a programação que conta ainda com shows das bandas Anjos de Resgate, Tony Allison, Cristo Alegria, dentre outros. O encerramento acontece no dia 22 de outubro, com o espetáculo musical Canto das Írias, da comunidade Shalom. E falando no Sírio, a Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário está inscrevendo novos voluntários. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a Pastoral da Acolhida, que é responsável por receber e acolher aqueles romeiros que vêm de outras cidades para o Sírio de Nazaré, está com inscrições abertas para novos voluntários. Eu estou aqui com a Úrsula Rodrigues, que é coordenadora da Pastoral e que vai nos falar um pouco mais sobre quem pode participar. Úrsula, qual é a meta? Quantos voluntários vocês pretendem alcançar agora para o mês de outubro? Bom dia. Nós temos uma meta de até mil voluntários e estamos com as inscrições abertas desde o dia 1º de junho até 30 de junho e até ontem nós alcançamos 500 voluntários. Estamos precisando de mais 500 para alcançar essa meta de voluntários até outubro. E quem pode se inscrever? Como que as pessoas podem também fazer essa inscrição? Bem, o critério para inscrição é jovens a partir de 18 anos, com boa condição de saúde e idade máxima nós não temos, mas que a pessoa tenha condições de saúde para fazer parte da Pastoral da Acolhida. E dentro desse atendimento são divididas várias equipes de atendimento para que o voluntário escolha a melhor equipe onde ele possa servir. Dentro dessas equipes nós temos 10 equipes, que é a equipe de lavar pés, a equipe que acolhe os romeiros na chegada na frente da Basílica, a equipe de atendimento que serve a alimentação dos romeiros, a equipe da comida, a equipe de liturgia, a equipe do almoxarifado, a equipe de massagem, que são fisioterapeutas e massoterapeutas que precisam fazer massagem nos nossos romeiros, a equipe de saúde. Então são várias equipes as quais o nosso voluntário pode escolher o melhor servir para esses romeiros. E como que eles podem se inscrever? O que é necessário para fazer essa inscrição? Ele pode, ele precisa levar lá na Pastoral da Acolhida, no horário de segunda a sexta, nós estamos atendendo até às 21 horas, só encerra no horário de almoço, é de 8h30 a meio-dia, de 14h30 às 21h. Essa semana nós iremos ficar até 21 horas. E sábado também faremos um plantão de 8h30 a meio-dia, este sábado agora, dia 24h. Ele precisa levar o RG, CPF e o comprovante de residência, esse voluntário que vai se inscrever lá na Pastoral da Acolhida. Mas nós temos também a inscrição sendo feita pelos e-mails da Pastoral da Acolhida, que são para esses voluntários que não moram no município de Belém e têm a dificuldade de vir fazer a inscrição. E o e-mail é pastoralacolhidacirio.com. Pelo e-mail ele informa a vontade de ser voluntário e também passa para nós as informações do RG, CPF e também precisa de uma foto 3x4 pelo e-mail, porque quem vem fazer presencial a gente já faz a foto do crachá na hora. Só para reforçar para quem está nos assistindo, onde fica a Pastoral da Acolhida? Qual é o endereço de vocês? A Pastoral da Acolhida fica localizada no Centro Social de Nazaré. Do lado da Basílica nós temos a Pastoral da Acolhida lá no Centro Social de Nazaré. A gente sabe que a Pastoral da Acolhida é muito importante para essa festa do Sírio, para que ocorra essa festa, para que esses romeiros que vêm do interior do Estado, muitos vêm andando, sejam acolhidos de forma confortável, com muito amor, com muito carinho. E vocês têm uma série de eventos durante o ano. Pode falar um pouco como é que está a agenda de vocês para essa semana? Com certeza. Na verdade, os romeiros são nossos hóspedes por excelência. Então a gente faz toda uma preparação desses voluntários para receber com alegria, com amor, com servidão a esses romeiros. Agora no mês de junho a gente está com essas programações da inscrição. E dia 28 de junho nós estamos promovendo a festa junina da Pastoral da Acolhida, dos voluntários e de toda a comunidade que queira já agariar fundos para que a gente possa ter toda a infraestrutura material de alimentação, de todo um suporte que a gente precisa dar essa quinzena do sírio para esses romeiros. Em agosto a gente faz preparação espiritual, retiros, para também preparar espiritualmente esses nossos voluntários que vão doar amor. Tá certo, Úrsula. Muito obrigada pelas informações. Então fica aí a dica para quem quiser se voluntariar para ser um voluntário da Pastoral da Acolhida. Cada um, como a Úrsula falou, pode entrar com o seu dom, com o que sabe fazer para servir melhor os romeiros. Marcos. A Catedral Metropolitana de Belém promoverá o último Encontro Lectio Divina deste semestre. Será no próximo sábado, dia 28, às 19 horas. A atividade é direcionada às pessoas que queiram, por meio de um estudo bíblico, obter mais conhecimentos sobre a Sagrada Escritura. O curso será no Salão dos Pontificais. Mais informações pelo telefone 2121 3722. E voltamos a falar das notícias pastorais aqui de Belém. A paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus está com a ação para arrecadar recursos para as obras sociais da Igreja. No dia 5 de agosto, haverá sorteio de prêmios pela Loteria Federal. As cartelas podem ser adquiridas na Secretaria Paroquial ou após as missas. A igreja fica na Avenida Roberto Camilier, no bairro dos Jurunas. O Movimento Adorar Jesus, da Basílica de Nazaré, realizará em agosto seu primeiro retiro. As inscrições já estão abertas. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o Movimento Adorar Jesus, da Basílica Santuário, está realizando seu primeiro retiro. O primeiro Vinde a Mim. E quem vai falar um pouco para a gente sobre esse encontro é o Jefferson Trindade, coordenador do movimento. Jefferson, para a gente entender. O primeiro Vinde a Mim é destinado para quem? É um público aberto, das pessoas com a idade de 16 até 99 anos. O intuito desse nosso retiro é de levar as pessoas a vivenciarem o nosso carisma. O nosso carisma é adorar Jesus na Sagrada Eucaristia e também levar as pessoas a orarem no Espírito Santo. É nesse intuito, a pedido de muitas pessoas que participam com a gente todas as quartas-feiras na nossa Santa Adoração, que nós tivemos esse desejo, colocamos em oração e a graça de Deus está para acontecer nesse primeiro retiro Vinde a Mim. E o primeiro Vinde a Mim traz como tema uma mensagem de fé, né? Pode dizer qual a importância dessa reflexão? O tema dele é extraído da palavra de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Ter fé. Falar de fé que ela pode derrubar as muralhas da nossa vida. É no intuito de quê? Quando a gente se sente muito fraco, às vezes a gente se esquece de que temos um Deus do impossível que realiza milagres todos os dias na nossa vida. E é nesse intuito que nós queremos promover esse retiro, para que as pessoas sejam alcançadas através da sua fé, através da sua oração, que possam reconhecer o poder de um senhorio do Senhor Jesus nas vossas vidas. Como é que foi pensada essa programação? Essas pessoas que vão participar durante esses dias, lá em agosto, o que vai ter durante esses dias? Terá pregação, louvor, adoração, momento de oração, espiritualidade profunda, dinâmicas. É um momento de integridade, é um momento de conhecer, de vivenciar aquele primeiro momento de Deus. Por isso que é um local aberto, amplo, para que possam verdadeiramente acolher e sentir a presença de Deus na vida. Então, vamos dar as informações de serviço. Como que as pessoas podem se inscrever? Até quando? Como é que funciona? Você pode fazer a sua inscrição todas as quartas-feiras, a partir das 17 horas. Lá no corredor lateral da Basílica Santuário tem uma equipe esperando para você fazer a sua inscrição. Ou você também pode acessar pela página do nosso Facebook, Instagram, todas as nossas redes sociais, Adorar Jesus Oficial. E lá você também vai ter as maiores informações. Ou então, entrar em contato pelo telefone 98173-6998. 98173-6998. Aquela pessoa que, por exemplo, não pode participar do retiro em agosto, não vai poder se ausentar por esses dias, mas tem vontade de conhecer o movimento, né? Que é um movimento que já existe há cinco anos. Como que elas podem conhecer o trabalho de vocês e fazer parte? Todas as segundas-feiras, às 19h30, lá no Centro Social, na Sala 12, um prédio dentro do estacionamento da Basílica, acontecem as nossas formações. Todas as segundas-feiras. E você também pode se sentir chamado e convidado a participar conosco. Nas segundas-feiras, às 19h30, lá no Centro Social, na Sala 12. Está certo. Está aí o recado do Jefferson, convidando todo mundo para participar do primeiro Vim de Amém e também do Movimento Adorar Jesus da Basílica Santuário. Marcos. E vamos agora falar de festividade. A paróquia de São Pedro Pescador inicia na próxima quarta-feira as comemorações em Honral Padroeiro. Com o tema A Exemplo de Pedro Pescador, partilhamos o amor de Deus. A festividade segue até o dia 8 de julho. No dia 29 de junho, haverá procissão fluvial a partir das 7 da manhã. A paróquia fica localizada na Baía do Sol, em Mosqueiro. Mais de 3 mil pessoas participaram do Congresso do Apostolado da Oração aqui em Belém. O encerramento do encontro foi marcado por uma missa presidida por Dom Alberto Taveira. O Congresso, realizado no ano mariano, contou com momentos de confraternização entre os participantes, com louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento e missa. O arcebismo metropolitano de Belém, do Alberto Taveira, presidiu a celebração eucarística. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nossos senhores, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que queremos celebrar essa Santa Missa, neste Congresso Arquidiocesano do Apostolado da Oração. O fato de Dom Ineu e eu estarmos aqui e também esta grande e significativa presença de sacerdotes é um sinal do reconhecimento do Apostolado da Oração e da sua missão em nossa Arquidiocese. O Apostolado da Oração é um movimento formado por leigos católicos, criado para ajudar na missão da Igreja através da oração. Hoje o movimento conta com 40 milhões de associados no mundo todo, dos quais de 6 a 7 milhões estão no Brasil. O Apostolado da Oração em Belém tem 132 anos de fundação. Está presente em 77 paróquias da Arquidiocese de Belém e 15 de suas comunidades, um total de 92 grupos nas sete regiões episcopais de Belém. E você acompanha agora a agenda dos bispos da Arquidiocese de Belém. Neste domingo, Dom Alberto celebra a missa de posse do Padre Jonas e Padre Abraão na paróquia de São Domingos de Gusmão, na Terra Firme, às 10 da manhã. Às 7 da noite, no mesmo dia, também celebra a missa na Comunidade do Sagrado Coração de Jesus, na paróquia Guadalupe, na Cidade Nova, em Ananindeua. Na segunda-feira, o arcebispo participa de gravações e reuniões durante a manhã. Na terça-feira, dia 27 de junho, preside missa com ministérios no Seminário Redemptoris Mater, às 7 da noite. Na quarta-feira e quinta-feira desta semana, Dom Alberto participa do Jubileu de Ouro da Renovação Carimática Católica, em Aparecida, São Paulo. Neste domingo, dia 25, Dorineu Romã celebra na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 7 horas da manhã. Às 11 horas, preside missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no condomínio City Park. E às 7 da noite, celebra a missa na paróquia São Pedro e São Paulo, no Guamá. Na segunda, pela manhã, o bispo auxiliar de Belém participa de audiência e às 7 e meia da noite, preside missa na paróquia São Judas Tadeu, na Condor. No dia 27 de junho, terça-feira, Dorineu celebra a missa no Baixo Acará, às 9 da manhã. E às 7 da noite, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã. Na quarta-feira, participa de audiência pela manhã e às 7 da noite, preside missa na paróquia São Pedro Pescador, em Mosqueiro. No dia 29 de junho, quinta-feira, Dorineu participa de audiências pela manhã, celebra a missa na paróquia de Santana, na Festa de São Pedro e São Paulo, no bairro da Campina, ao meio-dia. Ele também participa do programa Entre Nós, na Rádio Nazaré, às 2 da tarde. E às 7 da noite, preside missa na Comunidade Divino Pai Eterno, na paróquia Divino Espírito Santo, em Ananindewa. E agora vamos falar de notícias da prelazia do Xingu. Foi em clima de festa junina que as crianças e adolescentes que fazem o catecismo na Catedral de Altamira se despediram do primeiro semestre da catequese. Os pais e os responsáveis também foram convidados a participar do encerramento deste período de atividades. O primeiro semestre da catequese na Catedral está encerrando e as crianças e seus pais ou responsáveis foram convidados a participar de uma programação para este encerramento não passar em branco. Como estamos no mês de junho, a festa junina ganhou espaço no Salão João XXIII. Muitas bandeirinhas na decoração e mesa cheia de guloseimas. As crianças e adolescentes aproveitaram para brincar e se divertir. Teve corrida do saco, estourar o balão na barriga e muita gritaria. Nós estamos com as crianças resgatando as brincadeiras de antigamente, que eram as brincadeiras de roda, as brincadeiras do passará e da corrida do saco, enquanto os pais estão em outro espaço. E logo mais nós faremos o lanche como confraternização, encerrando a primeira parte da catequese de 2017. Pelo que a gente está vendo, eles estão gostando, né? Demais, né? Estão bem agitados, são todos querendo participar. E o que é gostoso da catequese é esse, é a brincadeira, é o conhecimento, é a partilha e é o entrosamento de todos eles. Já dentro da sala estavam os pais e responsáveis pelos catequizandos. Eles foram convidados a participar de uma palestra que teve como tema Como Família Cultivemos e Cuidemos da Criação. Os pais puderam conhecer um pouco mais sobre a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum e sobre a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema os biomas brasileiros e a defesa da vida. Sempre uma educação para o meio ambiente, não se dá só na escola, também se dá com as famílias, da maneira como a gente trabalha com as crianças na catequese, nós também queríamos passar para os pais essa maneira de falar de Deus através da criação e do cuidado e da proteção com a natureza. E a partir disso, então, trabalhamos a campanha da fraternidade este ano, que são os biomas brasileiros, é cuidar da criação, Gênesis 2,15, e também a Laudato Si. A gente tentou mostrar um pouco da preocupação da igreja para com o meio ambiente, da igreja como um todo, não só apenas a partir da encíclica do Papa, ele é a cabeça da igreja e nós somos a igreja, então somos nós, como nós como família, nós como família, estamos cuidando e protegendo o lugar onde vivemos, o meio ambiente, onde nós trabalhamos e falamos disso, né? Então, o que eu posso fazer como cristão e cristã para proteger a criação? Ao fim da palestra, os pais se juntaram às crianças e participaram de um lanche, com direito a vatapá, mingau de milho, refrigerante e pipoca. Quem participou da festinha gostou. Eu acho, assim, muito importante, porque isso gera uma integração entre pais, catequizandos e catequista, e juntamente com a igreja, seguindo as diretrizes da igreja, né? Isso é muito importante. Agora, os catequizandos só vão voltar no próximo semestre, que deve começar em agosto. Hoje foi um encerramento, não só da catequese em si, né? Mas também do encontro com os pais para esse semestre, e a gente volta como catequese o segundo sábado de agosto. E com os pais ainda é agosto, mas a gente ainda está vendo se é o terceiro ou o quarto sábado. Em uma noite marcada por oração, música e meditação, aconteceu o segundo louvor da juventude, que reuniu cerca de 80 jovens de Altamira. O evento foi promovido pelo setor da juventude, formado por jovens de várias paróquias e comunidades da Prelasia. A mãe de Jesus Cristo, que aceitou o desafio de dar a vida ao Salvador do mundo, foi o centro desse segundo encontro dos jovens. Os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, em São Paulo, e o ano mariano, foram determinantes na escolha do tema do segundo louvor da juventude, Maria, mãe de todos os carismas, modelo de jovem missionária. Este ano, o evento, que é organizado pela Coordenação da Juventude Católica de Altamira, teve um diferencial em relação ao ano anterior. O convite foi estendido a vários carismas da cidade, como os jovens da renovação carismática, jovens nazarenos, a pastoral da juventude, movimento focolares, entre outros. Mais de 80 pessoas compareceram. Este ano, para a gente estar trabalhando com jovens, foi um desafio muito grande, de lançar convites a outros carismas. Então, esse desafio foi aceito por todos os grupos a qual a gente convidou. Então, está sendo um momento muito bom, onde todos os jovens estão conseguindo se sintonizar, estão conseguindo entrar no clima de louvor. Também o carisma e o nosso tema, que foi Maria, que é, está sendo Maria. Então, está despertando em cada jovem esse seu lado mais mariano, missionário, e no despertar da sua fé também. Os jovens também refletiram sobre a influência de Maria, sobre Jesus Cristo, no Evangelho de São João. Na passagem bíblica, Jesus realiza o milagre de transformar a água em vinho durante um casamento em Canaã. Foi do padre Romildo, paroco da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, na comunidade de Belo Monte, a missão de explicar aos jovens sobre esse milagre. O Evangelho de São João, ele nos apresenta um sinal. É o sinal do vinho novo. É o próprio Jesus que se coloca como vinho. Porque os noivos estavam num casamento, você pode se imaginar, de repente, num casamento e falta alimento, e falta o vinho. E o próprio Jesus se dá como vinho. Agora foi apontado por Maria. Então, Maria tem um papel principal nesse primeiro sinal de Jesus na boda de Canaã. Nós estamos aqui no segundo louvor jovens. Eu queria, de fato, parabenizar toda a coordenação. Porque nós sabemos que a juventude, ela é assediada de todos os movimentos possíveis. E, de modo particular, nós, às vezes, lamentamos, porque muitos dos jovens se envolvem em outras coisas que, de fato, não traz a verdadeira alegria. A gente se preocupa porque muitos jovens caminham pelo mundo das drogas e por aí se vai. Nós estamos propondo aqui um caminho diferente, que é um caminho com valores do Evangelho, formando pessoas éticas, cidadãos de bem, pessoas que vão transformar esse mundo num mundo mais melhor, num mundo de paz e de harmonia. Os jovens também rezaram um terço, mas esse teve a colaboração de quase todos. A cada Pai Nosso e Ave Maria, uma vela era acesa no chão e formava a figura de um terço. Alguns jovens participaram pela primeira vez desse encontro de louvor e fé. É bom, porque misturou todos os carismas e eu não conhecia. Até então, eu só conhecia o meu. E agora, vendo como é uma parte de cada um, é muito bom saber, muito bom entender melhor. Quando eu entro no grupo dos jovens, que é estar ali todo mundo reunido, vários jovens, uma coisa bem animada, torna uma coisa atrativa para os jovens. Então, isso a igreja consegue trazer mais jovens para o nosso meio ali, para reunir na nossa igreja. Então, isso é uma coisa bem interessante e é a primeira vez que eu participo, eu estou achando bastante legal, porque é muito animado. Fala ali sobre Maria, hoje, esse ano é o ano Mariana, então, é uma coisa que cativa os jovens. Já Valdomiro veio pelo segundo ano. Ele é coordenador da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Vila de Belo Monte, e enfrentou a distância para trazer 23 jovens de sua comunidade para o louvor. Nós, da comunidade, a gente tenta sempre incentivar os nossos jovens a participar de todos os eventos que a Prelazia promove. Para nós não tem distância, não tem nada. Eu acredito que, quanto mais eles estiverem inseridos dentro do contexto católico, na Prelazia do Xingu, eles vão dar mais valor à família, à pai, mãe, a estudo, e isso incentiva eles que vão pelo caminho certo, que vão pelo caminho da salvação, porque existem dois caminhos, o da salvação e o errado. Valdomiro também trouxe o outro coordenador da comunidade. Francisco está marcando presença pela primeira vez no evento, mas garante que não falta mais nenhum. É muito bom ver a juventude nesse espírito de oração e a busca de um caminho verdadeiro, que é Cristo, né? A cada dia a gente se sente mais empolgado de seguir e ir além. Aceitar o desafio e dizer o nosso sim também, igual Maria. Então, assim, tudo indica que vai, que a gente vai trabalhar muito para conquistar novos jovens para estar conosco na ano que vem. E falando em juventude, a Shalom Belém está organizando um acampamento de férias que será realizado em Benevides a partir do dia 5 de julho. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, uma dica para os jovens que querem ter um momento de lazer neste mês de julho e de férias sem deixar de lado a espiritualidade é o Acampamento Shalom 2017, o Acampes. Eu estou aqui com o Maicon Santos, que é missionário do Shalom, e vai falar um pouco sobre essa programação. Maicon, para a gente entender, qual é a diferença do acampamento para o retiro normal da comunidade Shalom? O acampamento de jovens, ele proporciona momentos de lazer, fecha das cores, fecha a fantasia, acontece também o Canto das Ilhas e toda uma programação bem diversificada para os jovens nessas férias de julho. Essa já é a segunda edição do Acampes esse ano, que a primeira foi em janeiro e agora está acontecendo em julho. E toda essa diversão é também misturada a um momento de espiritualidade, né? Tu pode me dizer como é essa programação voltada para a oração que faz parte também do acampamento? Sim, para quem não fez o Seminário de Vida no Espírito Santo, lá vai estar acontecendo todo o Seminário de Vida no Espírito. E quem ainda não já fez o Seminário vai estar participando de cursos de aprofundamento e adorações, missas. Quem pode participar? Tem algum critério? Pronto, são jovens de 13 a 33 anos. Como que essas pessoas podem se inscrever? Ou indo em algum centro de evangelização que fica em São Braz e na Cidade Nova 4, ou também pela internet, tem a nossa fanpage Juventude Shalom Belém ou pelo WhatsApp. Lá no centro de evangelização tem algum horário de funcionamento ou a hora que a pessoa chegar ela consegue se inscrever? Pronto, de 14 às 22 horas você pode estar chegando no centro de evangelização e fazendo a sua inscrição para o acampamento. O que é necessário? É preciso documentos? Não, é só mesmo o nome completo, o endereço e caso for menor de idade tem o termo de autorização dos pais. Eu imagino que tu, como missionário de Shalom, já participaste de vários acampamentos, né? Como é que é? Conta para as pessoas que estão nos assistindo como é essa experiência de participar desse momento? Para mim, foi a maior experiência que eu tive. Participei de acampamento em Palmas, no Tocantins e em Fortaleza que foi onde começou o acampamento. E saí transformado nesse acampamento com o desejo de felicidade e eternidade. Tá certo. E aqui o acampamento Shalom 2017 vai ser aonde? Vai ser em Benevides na Fazenda. Quais são os dias? Vai acontecer de 5 a 9 de julho. Tá certo. Muito obrigada, viu? Maicon, fica aí a dica para os jovens entre 13 a 33 anos que queiram participar desse momento que, como ele falou, reúne muito lazer, mas também muitos momentos de oração. Marcos. E no mês de julho, a paróquia de Jesus Ressuscitado promoverá logo no dia 1º, às 15h30, um estudo bíblico sobre o Evangelho de Mateus com os temas Evangelho da Infância, Cristologia de Mateus e Eclesiologia de Mateus. A paróquia fica na Travessa Orem no Conjunto Médici 1 no bairro da Marambaia aqui em Belém. E vamos agora acompanhar os cartazes de eventos que vocês enviaram para a redação do Notícias Pastorais. Neste fim de semana será realizado o Arraiá dos Jesuítas na Capela de Lourdes, bairro de Nazaré. E por falar em Arraial, a paróquia São Geraldo realiza o seu neste sábado. A programação começa às 18h no Conjunto Marex. Também haverá programação alusiva na paróquia São Benedito, no bairro do Barreiro. A programação começa às 15h na Igreja Matriz. E a Comunidade Cristo Alegria realiza um passeio de barco com orações e apresentações artísticas no dia 1º de julho. Também no dia 1º, a Nindeua recebe o Eletro Cristo 2017 com as bandas Dôminos e Dom. Mais informações pelo site de www.eletrocristo.com.br. E no dia 2 de julho, o evento Mensageiro da Paz no Centro de Formação João Paulo II marca o show de lançamento do cantor católico Márcio Guilherme. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que você pode ajudar a produzir as notícias do Notícias Pastorais enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia por meio do nosso WhatsApp número 988023444 A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. Larissa Cristina volta no próximo programa. Até lá!